Gotazil funciona mesmo? Será que o Gotazil vale a pena? Nesse vídeo eu vou dar alertas importantíssimos pra você sobre o Gotazil e se você quer a experiência de uma pessoa real usando o Gotazil, esse vídeo é pra você. Eu usei o Gotazil por 3 meses e vou falar toda a verdade, se ele elimina mesmo a gastrite, o incômodo, a azia, o desconforto sem ter que ficar se entupindo de remédio, daqueles ano, essas coisas, eu vou contar toda a verdade pra você. E no vídeo eu também vou dar alertas que vai fazer com que você evite de perder o seu dinheiro, evite de cair na mão de golpistas porque o Gotazil, como ele tem sido muito vendido, muitos golpistas começaram a plagiar o site oficial e na hora que você vai fazer sua compra você acaba perdendo. Então ele só é comercializado por lá, ele não é vendido em farmácia, não é vendido em Mercado Livre nem OLX. E o site oficial, o link do site onde eu comprei o Gotazil eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai ficar fixado nos comentários pra que você evite de perder seu dinheiro. Se você puder dar seu like pras pessoas terem esse acesso aí também de ouro que eu vou passar pra vocês as informações que eu não vejo ninguém falando, você vai ajudar muita gente também a saber as verdades, tá? Então o que é o Gotazil? O Gotazil ele não é um remédio, primeira coisa, ele é um suplemento 100% natural, ele não tem contraindicação, então até mesmo pra pessoas alérgicas como eu, que eu sempre tive muito cuidado com isso, pode tomar o Gotazil numa boa, tá? Então eu vou explicar pra você mais pra frente a maneira correta que você vai tomar o Gotazil, tá? Então se você tem esse problema de refluxo, problema de gastrite, problema de azia, toda vez que você vai comer alguma coisa mais pesada, você fica ruim, fica passando mal. E quem que não gosta de comer tudo que tem direito, né? Eu, por exemplo, amo churrasco, sempre amei comer churrasco, pizza, mas todas as vezes que eu ia comer, vinha aquela sensação ruim que depois eu ia passar mal. Eu acabava comendo só um pouquinho, isso depois de muito tempo de me empanturrar e ficar ruim. Aí depois eu vi que estava numa situação tão ruim que eu não queria mais comer, eu fui me afastando disso. Então foi aonde eu conheci o Gotazil, tá? Através de um amigo meu que ele também tinha esse mesmo problema que eu, porque é muito comum, viu, se você colocar na internet aí você vai ver que muita gente sofre de azia, sofre de gastrite, então às vezes nem sabe que sofre disso, acha que está cheio só. Mas não, realmente você está com algum problema, tá? Então um amigo meu também estava com esse mesmo problema que eu e ele falou assim, cara, né, estava num churrasco junto, você não vai comer não e tal, sempre vi você comendo bastante. Falei, cara, estou malzão. Andava com aqueles potinhos de heno do lado, falou, esquece isso aí, isso aí é negócio imediato, funciona não, só vai zoar seu estômago. E foi onde ele falou que ele estava usando o Gotazil, que ele tinha conhecido através de um anúncio de internet e estava funcionando pra ele. Aí ele falou assim, ah, é um conta-gota que você vai colocar aí na língua e tal, vai colocar na boca, ou você pode tomar com suco, alguma coisa, que vai dar certo pra você. Falei, beleza, me passa o site aí, foi onde ele me passou esse link do site oficial que eu estou passando pra vocês. Então, comprei o Gotazil, chegou na minha casa depois de uma semana mais ou menos úteis, sete dias úteis, e foi onde eu comecei a tomar. E é muito importante você saber que você tem que tomar da maneira correta e eu vou explicar agora. São 20 gotinhas que você vai colocar direto na sua boca ou misturar com água ou um suco, tá? Não pode colocar com nada quente, chá. Então você vai colocar 20 gotinhas lá e vai tomar todos os dias porque é um tratamento. Então, não é tomar hoje e amanhã não tomar que não vai funcionar, porque ele foi testado, ele é aprovado pela Anvisa, tá? Inclusive, ele tem 90 dias de garantia. Então, se você não gostar do produto, se falar que não funciona, você tem 90 dias, eles garantem tanto que o produto é bom que eles dão essa garantia, mas com certeza vai fazer bem pra você. Então, comecei a tomar e depois de 3 meses de uso, eu agradeço demais meu amigo Fábio que me indicou esse produto. E eu tô satisfeito, não tô precisando mais tomar E, não tô precisando mais tomar essas coisas. E eu não sinto mais aquela azia. Lógico, se você comer igual um boi, igual um porco, você vai ficar com um problema, né? Você vai ficar cheio do seu estômago. Mas azia, gastrite, eu não sinto mais. Inclusive, mau hálito, tá? Porque seu estômago fica ruim. Porque a bactéria, aquela gapelória que chama, ele combate, tá? Então, é muito bom, indico demais. Só não se esqueça de não perder o seu dinheiro. Deixei o link aqui na descrição, não caia em golpes, tá pessoal? Beleza?